Fala pessoal, meu nome é Everton Figueiredo e eu vou estar aqui hoje ajudando vocês a resolver um problema que muitos de vocês comentaram em outros vídeos meus sobre DIV, sobre HTML básica e sobre CSS. Mas antes da gente ir para o conteúdo, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo e deixem seus comentários de qualquer dúvida que vocês tiverem que no futuro estarei fazendo um vídeo explicando sobre isso. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Muitos de vocês me perguntaram como colocar nenhuma borda, ou seja, muitas vezes vocês querem colocar algum conteúdo e quando vocês vão colocar o conteúdo sempre ficam as bordas na lateral do texto. Então aqui eu criei uma DIV aqui com a classe chamada tamanho, eu vou criar aqui o style, um style com uma classe aqui que eu acabei de colocar, tamanho, só para a gente dar uma olhada nela. Então eu vou colocar um background color aqui nela, vou colocar um red aqui, só que ele vai ficar muito vermelho, deixa eu só puxar um pouquinho. Isso aqui aparece no VS Code, então vocês conseguem mexer esse conteúdo, mas nota que a gente não está com conteúdo, por exemplo, um monte de vocês querem colocar um DIV que ocupe todo o tamanho da tela. Então geralmente a gente coloca 100%, assim, e aí ele vai querer ocupar todo o espaço, e o 8, quando vocês vão colocar 100%, ele não vai funcionar. Aí vocês me perguntam por que não vai funcionar, geralmente o 8 em porcentagem a gente vai pegar o conteúdo que está dentro dele, né? Então esse conteúdo aqui só ocupa esse pedaço, então ele vai pegar 100% desse pedaço aqui. Para solucionar isso e ocupar realmente 100% da tela, vocês conseguem colocar 100VH, ou seja, o V é de viewport, tá? E o H é de 8, e aí eu também posso colocar aqui, ó, 100VW, ou seja, do viewport do 8. Mas nota que ele gera uma barra de rolagem para a gente, ó, e deixa esse espaçamento lateral. E essa é a dúvida da galera, né? Como não deixar esse espaçamento se eu não quero? Aí muitas vezes eles vão zerar aqui, ó, tanto a margem e o padding aqui. Só que não vai fazer diferença, porque se essa margem e esse padding, se você for olhar, vou clicar aqui em inspecionar. Deixa eu colocar ele aqui na parte de baixo e diminuir um pouquinho para eu conseguir ver. Ó, se eu for olhar, o conteúdo realmente ele está com zero de margem aqui, ó, tá vendo? O conteúdo dele aqui, o padding e o margem está zerado. E aí não é esse elemento, e sim um elemento de fora. Se vocês forem ver, quando a gente seleciona, ele vai dizer que é o HTML, ó. Ele seleciona o HTML aqui, mas na verdade é o body que está com isso. Ó, o body gera uma margem aqui de 8 pixels na lateral. Então a gente, para solucionar isso, vocês podem vir aqui, ó, adicionar um body, abrir. E aí vocês adicionam, ó, margem zero. E eu indico também vocês colocarem um padding zero, tá? E aí ele já ocupa 100% da tela. Não deixa essas bordas laterais aqui. Outra coisa que muita gente faz, e eu também recomendo, no lugar de você deixar apenas o body, você coloca um asterisco, ou seja, todas as tags que tiverem dentro do body, a partir aqui, vai ter a margem e o padding zerado. Isso é bom, porque muitas vezes vocês não pegam o tamanho diferente que um padding gera de um navegador para o outro, um padding e uma margem, tá? Então eu recomendo vocês sempre zerarem, ou seja, zerar o CSS, o CSS, as margens e os paddings, porque vai evitar que essas bordas que vocês não sabem de onde vem sejam geradas. E aí você só coloca a margem e o padding, por exemplo, aqui, ó, no conteúdo real que vocês querem, né? Então, se eu colocar aqui, ó, exemplo, essa margem de 100 pixels, ela tá 100 pixels a partir do meu tamanho, não de fora do meu tamanho. Tá vendo que o meu padding é apenas dentro do meu tamanho? Agora, se eu colocasse um padding, por exemplo, aqui, ó, de 10 pixels, ele ia gerar esse padding fora, né? Então, por isso que a gente sempre zera e bota apenas dentro do conteúdo que realmente a gente quer. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo quais as dúvidas que vocês têm sobre HTML, CSS, JavaScript, PHP ou qualquer outro assunto, tá? Até a próxima!